E existe algum exercício assim, por exemplo, que todo mundo pode fazer? Um exercício que você fala assim, ah, vou começar meu dia, vou fazer um exercício aqui pra aquecer. Que assim, não compromete, né? Todo mundo pode fazer, existe? Então, quando a gente fala do aquecimento, o aquecimento ele envolve vários parâmetros. E um parâmetro dele é sono, o outro parâmetro é hidratação. Então, quando a gente pensa na hidratação, a gente pensa na hidratação beber água. Quando eu bebo água, eu faço uma hidratação de forma sistêmica. Ou seja, eu hidrato todo o meu organismo, hidratando também a minha prega vocal. Então, é uma hidratação que ela é mais demorada. Ela não é assim, ela não acontece de forma rápida. Então, se você precisa de hidratação de forma rápida, a água ela vai ajudar, mas ela não vai resolver. E aí vem o soro fisiológico. Então, quando a gente fala desses parâmetros, se você segue esses parâmetros, automaticamente você vai ter cuidados vocais. E aí, Priscila, então se eu não durmo bem, eu não vou ter voz. Não, eu não tô falando isso. Eu tô querendo dizer que você, se você condiciona a sua voz, se você tem um fortalecimento muscular e você cuida desses aspectos da voz, você vai ter uma qualidade vocal. E quando você apresentar cansaço, fadiga vocal, por longos e extensos tempos de uso de voz, você vai recuperar mais rápido. É isso que eu quis dizer. Porque, na maioria das vezes, as pessoas pensam assim, ah, então se eu durmo bem, se eu me hidrato, se eu sou uma pessoa que me alimenta antes de me comunicar, então tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não, eu tô querendo dizer que você vai se recuperar mais rápido. Que sua voz, você vai ter uma melhora mais rápida. Muito mais rápida do que aquele que é sedentário, do que aquele que não faz uma hidratação, não alimenta antes de se preocupar em se comunicar, ou mesmo come, mas come qualquer coisa que vai interferir nessa digestão alimentar, né? Ou que não dorme bem, porque o sono, ele vai favorecer sim na voz, porque a gente tá falando de oxigenação, a gente tá falando de descanso, então vai oferecer melhora. Porque as pessoas, elas acabam levando pro lado como se fosse sem equilíbrio, né? Não tem um equilíbrio aí. Não, eu não tô falando que o sono vai resolver sua voz, eu tô falando que o sono vai dar qualidade, vai ajudar essa melhora mais rápida. E aí, quando você fala de exercícios vocais, então a gente falou do sono, da alimentação, da hidratação, a gente fala dos exercícios físicos que a pessoa tem que fazer, a gente fala da alimentação, e a gente entra no alongamento. Alongamento é algo que todo mundo pode fazer, e que resolve muito mais do que fazer vários exercícios vocais. Ah, que legal. Esse aí que eu quero aprender. Porque eu vi que você ensinou num outro podcast que eu assisti, e aí eles perguntaram, como é o exercício? Aí você fez o exercício de aquecimento. Acho que todo mundo que tá assistindo o podcast vai aprender os exercícios pra fazer o aquecimento. Ó, que legal. É porque quando a gente fala de alongar o corpo, pensa comigo, um atleta, um atleta de corrida, o que ele faz antes de correr? Alongamento. Ele não vai correr, senão ele vai fadigar, cansar e não vai resolver nada. Ele vai alongar pra quê? Pra não lesionar. Essa é a minha frase também. Quem alonga não lesiona. Se o profissional, ele entende isso, absorve isso, não tem lesão. Porque na maioria das vezes, o que eu vejo na internet são vários exercícios tops, bacanas de serem feitos. Só que o povo faz com tensão, e a tensão lesiona. Esse que é o problema. E você como profissional, o profissional vai te dar essa percepção que você não tem. E você não tem não é porque você não é bom, é porque você não é o profissional. Tem um profissional pra isso. que ele estudou, ele demandou tempo, horas. Pra quê? Pra poder aprender aquilo. E aí fazem de qualquer jeito. Usam canudo, aquele canudo, como se fosse assim, né? O milagroso de qualquer jeito. Mas tem formas de serem usados. É aquele da água que você coloca na água. Da água. Aquele ali, se você usar, e usar de forma indevida, você pode levar a lesão. Por quê? Porque se usa muita água. A gente não tá falando de jogar tensão, força. A gente tá falando de algo que o quê? Vai relaxar, drenar. Tem objetivos ali a serem trabalhados. E aí o povo faz de qualquer jeito e pronto. Então a minha preocupação, quando eu passo algum exercício em internet, é como que o outro está. Como que ele vai receber esse tipo de exercício. Por isso que na maioria das vezes, eu sou até bem rígida com isso. Eu me preocupo com o outro. Então, quer fazer exercício? Faz um alongamento antes. Relaxa as estruturas. A gente fala de articulação, de rosto. A gente não sabe o tanto de tensão que a gente armazena aí. Eu, quando eu vou atender paciente, às vezes eu vou fazer ultrassom em paciente e eu começo a passar assim. Eu sinto aqui tudo... De tensão. Tá jogando tensão na mandíbula. Tá jogando tensão na laringe. E essas tensões, elas são prejudiciais. Então o alongamento vai resolver isso. E como que eu faço o alongamento? Movimento do sim. Cabeça pra trás, 20 segundos. Cabeça pra frente, 20 segundos. E o não. Pra um lado, 20 segundos. Pro outro. E o talvez. Vai estar lá aí, ó. Vai estar lá. Tô no crocante agora. Você pode fazer. Priscila, você pode fazer outro? Pode. Pode virar um pouquinho só. Não fez o talvez? Vira só mais um pouquinho. Pra baixo. Pra ajudar também nesses músculos. E aí você pode fazer rotação de ombro. É isso que eu ia perguntar. Eu tenho muita tensão no ombro. Eu sinto aqui que o meu ombro tá... Ah, eu também. Ainda mais quem trabalha o dia todo sentado. É, eu também. Às vezes não tem uma postura adequada, né? Coloca a tensão toda aqui, ó. Você tá digitando. O ombro, né? Elevado e tal. A gente tem que estar se policiando. E os respiratórios também. Quando a gente pensa em anteriorização de pescoço, a gente pensa em uma respiração oral. Porque essa respiração oral, ela interfere em todo o processo. E a maioria das pessoas não tem consciência disso. Exemplo. A respiração, quando ela é nasal, ela é filtrada, umidificada, aquecida. Ela vai limpa pro pulmão. E ainda tem força, né? Você força pra poder fazer essa respiração. Pela boca, perde-se todo esse processo. E aí, se é uma criança, altera crescimento facial. Altera, se é o da boca, fica mais profundo. Altera anteriorização de pescoço. Dá musculatura fraca. Muitas vezes a criança fica com a fave. Aquele cesseio anterior. Aquele cesseio referente à questão da musculatura mesmo fraca. Eles falam que é frênulo curto, mas não é. Frênulo curto é o frênulo mesmo. Que ele é encurtado. Embaixo da língua, nós temos um freio. Freio que fica mais curto. E aí, ele limita essa musculatura dela desenvolver a mobilidade dela mesma. No caso da fraqueza muscular, não. A fraqueza muscular, ela interfere na parte ortodôntica. Os dentes ficam mais anteriorizados. Mesmo que use aparelho ortodôntico, tem que fazer acompanhamento com fono para posteriorizar essa língua. Porque se não volta tudo, você gasta seu dinheiro com o aparelho e não resolve absolutamente nada. Porque tem a musculatura fraca ali. Olha só. Por isso do trabalho multidisciplinar, né? Da olheira, dificulta no sono. Criança, por exemplo, como ela não chega no sono profundo, tem alteração na questão do hormônio do crescimento. Que ele aparece somente na hora que a criança está no sono profundo. E com a respiração oral, interfere esse sono profundo e a criança altera o crescimento. Então, gente, é muito sério. Muito sério.